Boa noite pessoal, eu sou a irmã Fabiana e estamos aqui mais uma vez para rezar a novena dos nove meses com Maria. Hoje, nesse dia 17 de junho, vamos então mais uma vez rezar. Vamos pedir que Nossa Senhora também seja junto conosco neste momento das nossas orações, esta linda e emocionante novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pessoal, vamos iniciar invocando a presença do Espírito Santo sobre nós. Vim de Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesse momento, vamos para o dia 17 de junho, que é o dia de hoje. A raça do homem que teme a Deus será honrada. José saiu pela manhã. Quando voltou, trouxe alguns peixes e decidimos assá-los na brasa. Enquanto José e Zacarias preparavam o fogo, eu limpei os peixes. Hoje, Isabel está bem, apesar de bastante cansada. Hoje, ela decidiu fazer a refeição junto conosco. Depois do almoço, ficamos um bom tempo conversando, relembrando fatos familiares. Para mim, esses momentos são uma alegria, pois convivi pouco com eles. Existem muitas passagens lindas de nossa família, e algumas bastante hilárias, que eu desconhecia. Isabel se divertiu muito ao relatar alguns fatos. Não deixe que a história morra. Pergunte e interrogue sobre o passado. Essa será a herança que você deixará aos seus. Então, vamos à oração que rezamos todos os dias no final da novena. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria, e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Aí nesse momento a gente faz o pedido. Neste caso eu estou rezando pelo fim da pandemia, que Deus nos dê força para passar por essa dificuldade. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos todos uma boa noite, e que Nossa Senhora abençoe a todos. Música 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 Música